Olá galerinha, aqui é o Cezinha Games que vos fala e esse é mais um vídeo de primeira impressão mobile. Esse é um outro jogo para celular, o nome dele é One Piece, One Piece, Trezory. É um jogo que aparentemente é um jogo de turno, a temática dele é um anime chamado One Piece, não sei como se fala, e eu nunca joguei, então essa é a minha primeira impressão. Aparentemente parece ser um jogo bastante divertido. Batalhas de turno, batalhas de turno, e ali eu meio que arrasto para bater no inimigo. Um jogo. Ok, ok. Um jogo. Parece ser um jogo de celular né gente, então eu acho que ele atinge ali, ele deve cumprir com aquele pedido né, como se fosse um jogo de celular. E galerinha, se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, comente aí no comentário, deixe aí no comentário se vocês jogam esse jogo, se vocês gostam do jogo, e deixe aí que você possa até fazer um vídeo desse jogo, um outro vídeo desse jogo. Então depende de vocês. Basicamente a ordem dele muda né, a ordem dele muda. Quem é forte? Bom, eu ganhei um pacotinho ali. Esse daqui é o começo do jogo, você começa aqui, nesse lugar onde eu estou, acabei de criar essa conta. O objetivo desse jogo, eu acho que ele deve participar da história do anime né, ele deve fazer parte da história do anime. Então, portanto ele não deve fugir disso. Aparentemente ele é um jogo de turno, então ele deve atender, atender esse público né, que a gente gosta desse tipo de jogo. Eu vou pular sempre a história gente, porque a história vai me perder tempo né, eu vou ficar sem tempo. E aí, eu não sei se ele... Olha lá, manual ou automático? Então basicamente ele tá falando pra mim, que esse cara é esse cara é esse cara, pá. Entendi. Então gente, esse jogo é até que interessante, pô, não vou falar que ele é ruim. Eu não sei se eu ganho essa batalha. Ah, ganho sim, olha, minha vida, minha vida tá até a boca. E... parece que tá um pouquinho... É, basicamente é um jogo de turno. Eu ainda não entendi muito bem o que quer dizer essas... Ah, comida. Ele me dá... Ele me dá uma espécie de comida. Blonde. Ah, ele recupera a vida. É, eu também recupero a vida. Parece que é meio aleatório. É, aleatório isso aqui, ó. Meu dano ele aumenta, dependendo... Dependendo da situação, meu dano aumenta ou eu ganho comida. Eu puro a minha vida. É legal, gente. Eu acho que... É, é um pouquinho diferente, né? Porque nós estamos vendo os jogos de turno, né? É um pouquinho diferente, mas ele deve... Atender um público aí, né? Às vezes um público, parece um jogo aí, ele vai atender. Mas... Se vocês gostam desse jogo, vocês me deixem no comentário, pelo amor de Deus. Porque se vocês... Se vocês falarem... Com certeza, eu farei mais vídeo desse jogo. Então, tamo aí, gente. Tamo junto. Tamo misturado aí. Se vocês querem jogar comigo, me mande seu link aí, deixe no comentário. Eu tenho o link. E, né? Parece um jogo... Sinceramente, não faz muito meu estilo esse tipo de jogo. Eu não gosto muito assim, sabe? Tipo... É muito travado, você não tem aquele mapa aberto, sabe? Acaba não me agradando muito. Mas... Eu acho que... O importante é não... Não ter um preconceito, né? Não ter um preconceito. Aqui a história, né? Não quero ver a história. Não quero ver a história. Quem assistiu o anime vai gostar, vai lembrar, né? Tipo... Esse jogo... Esse jogo, ele tá baseado no anime. Então... A pessoa pode até gostar também. A pessoa pode não gostar. A pessoa vai falar... Não... Não faz sentido o jogo. Entendi. É bastante simples esse jogo, gente. Bastante simples esse jogo. É meio que um especial, né? Caraca, tem cinco batalhas. Não. Ele aparentemente... Ele não tem o auto-ataque, né? Ele não tem o auto-ataque. Tem muitos jogos... Muitos jogos assim... Ele tem o auto-ataque. E se tiver, pode... Pode até ter, mas... Pelo menos agora, não tem. Se jogar o auto-ataque, ele pelo menos não tem agora. Olha lá... Eu tô com um monte de skills... Só que eu não sei... Ah... É só segurando... Match. Entendi. Eu não sei... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Então... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Não sei se ele tá falando pra fazer alguma coisa. Ah, não conseguiu jogar o ult. É, tô quase ganhando. A animação também não é muito ruim não, gente. Não vou suficar. A animação não é tão ruim assim não. Gente, eu acho que no geral o jogo, ele é um jogo bom, né. Não vou falar que faz meu estilo de jogo. Não faz, porque eu prefiro um jogo mais agitado, né. Mas eu acho que... Mente aberta, né, gente. Sempre mente aberta aí. Porque tem gente que gosta do joguinho. Então se você gosta do joguinho, deixa um comentário aí. Já mais vídeos desse jogo eu faço mais vídeos desse jogo. Mesmo você não jogando, mas eu não jogo. Só que eu quero ver o final do jogo. Vamos dizer assim. Aí eu vou lá e tiro o conteúdo do jogo. Vamos juntos, gente. Muito obrigado. E eu acho que eu irei ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu faço esse vídeo pra vocês. Então... Nem sempre é um jogo que me agrada, né. Nem sempre é um jogo que eu gosto, mas... Eu faço esse vídeo pra vocês. Ah, mas você não tá recomendando o jogo? Não, não é que eu não recomendo. É que eu acho que todo mundo gosta de um jogo diferente. Tem gente que gosta de, sei lá, LOL. Outra pessoa gosta de Dota. Vamos desqualificar quem gosta de LOL e eu quem gosta de Dota? Não. Acho que todo é necessário, entendeu? É necessário, tipo, ter sempre a mente aberta. Então, no geral, eu acho que... O jogo é interessante. Dá pra jogar. Não vou falar que não dá. Não tem lag, como vocês viram. Eu tô jogando e não tá nem todo mundo de nascidão. A animação é legalzinha até. E eu acho que é só isso, gente. Estamos aí. Eu acho que é válido. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Me deixa aí no comentário. Muito obrigado mesmo. Falou, galerinha. Tchau, tchau.